A pepeca não liga pra chuva, não liga pra água, não liga pra nada Não importa se tá seca ou se tá molhada A pepeca não liga pra chuva, não liga pra água, não liga pra nada Não importa se tá seca ou se tá molhada Pepeca prova d'água, pepeca prova d'água, pepeca prova d'água Bate a pepeca na poça da água Bate a pepeca na poça da água Joga assim, joga assim Joga na boca